Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. 880 reais, esse é o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2016. O aumento é maior que a inflação e vai beneficiar 48 milhões de trabalhadores e aposentados. Em 2015, quase mil pessoas que estavam sendo exploradas por trabalho escravo foram libertadas no país. E veja também, cartilha Viagem Legal traz dicas úteis para quem vai pegar a estrada nas férias. O 1º Sisu de 2016 vai oferecer 228 mil vagas em universidades públicas de todo o país. O Notícias da Semana começa agora. A partir de 1º de janeiro, o valor do salário mínimo passou a ser de 880 reais, um aumento de quase 12%. Quase 50 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. Alguns já estão fazendo as contas do que vão conseguir comprar com a renda extra. Dona Vilma recebe todo mês um salário mínimo de aposentadoria do INSS. Ela vai ser uma das beneficiadas com aumento de 11,6% do piso nacional a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Aumento acima da inflação. Nós trouxemos a dona Vilma até este supermercado para ver o que ela pode comprar com os 92 reais do aumento do salário mínimo. Os produtos estão aqui no carrinho. Dona Vilma, esse aumento vai ajudar nas compras do mês. Bastante. Essa quantidade aqui há mais do que eu já compro. Porque eu tenho percebido de uns 10 anos para cá que o meu poder de compra tem melhorado. Com os 92 reais de aumento, dona Vilma comprou 5 quilos de arroz, 5 de açúcar, 2 quilos de feijão, 2 litros de óleo, 2 litros de leite, 1 quilo de sal, meio quilo de café e carne de frango e de boi. O valor do salário mínimo passa de 788 reais para 880 reais. Segundo o levantamento do Dies, o reajuste do mínimo vai injetar 57 bilhões de reais na economia brasileira no ano que vem. São cerca de 48 milhões de brasileiros que têm os reajustes vinculados ao valor do salário mínimo. Desse total, 22 milhões e meio são aposentados e pensionistas. 13 milhões e meio são empregados com carteira assinada. 8 milhões e 200 mil trabalham por conta própria e quase 4 milhões são empregados domésticos. Em 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir a extrema pobreza em 63%. É o que diz um estudo divulgado pelo IPEA que analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre os fatores que contribuíram para reduzir a pobreza estão os programas de transferência de renda e a redução da desigualdade social. Dorival Filho deixou a condição de pobreza e ingressou no mercado formal de trabalho. Para sustentar a família, ele atuava como catador em um lixão na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. Quando começou a receber o Bolsa Família, Dorival pode voltar a estudar aos 20 anos de idade. Trabalhei grande parte da minha vida no lixão, principalmente na infância e com isso tive que deixar os estudos. Graças ao Bolsa Família eu pude retornar aos estudos, cursar uma universidade. Hoje eu sou professor de português e de francês, mestre em linguística e estou no segundo ano de doutorado em linguística. Tudo isso graças ao Bolsa Família que permitiu que eu saísse do lixão e chegasse onde estou hoje no doutorado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014 mostra um aprofundamento de mudanças sociais. Esse resultado é uma combinação do avanço das políticas sociais e das melhorias no mercado de trabalho, com valorização do salário mínimo e aumento do emprego formal. O diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, André Calistri, afirma que 2,48% da população ainda vive em extrema pobreza. Mas ressalta que a pesquisa mostrou uma grande redução no número de pessoas que vivem nestas condições. 30% entre 2013 e 2014, num ano só, e 63% de redução nos últimos 10 anos. É um resultado extraordinário, mostra a conjuntura de inúmeros fatores. O crescimento econômico com o aumento da renda das famílias, a redução do desemprego, a redução da desigualdade. Então essa conexão com o mercado de trabalho é o primeiro pilar da redução da desigualdade. O segundo pilar é a política social. E isso eu falo de toda a política social. A política social universal, a política social focalizada. Os programas de transferência de renda, eles estão mais acurados, eles chegam mais nas pessoas. E as políticas sociais universais formam todo um colchão de proteção social que é muito relevante no Brasil. A pesquisa indica que passou de 55% para 45% o número de domicílios ocupados por um casal com filhos. E que houve aumento de domicílios com pessoas solteiras, casais sem filhos e lares defiados somente por mulheres. Caiu em 10 pontos percentuais o número de domicílios com filhos, de 54% para 44% em 10 anos. Isso é uma mudança muito importante. Aumentou o número de chefas de família e aumentou dentro dos domicílios a proporção que cada ente familiar contribui para a renda. Isso gera uma série de demandas distintas. Nós não temos mais uma estrutura em que a mulher fica em casa cuidando de filhos. Então você precisa de toda uma estrutura de atendimento dessa mulher que vai ao mercado de trabalho. O estudo também apontou mudanças no mercado de trabalho. Segundo a PNAD de 2014, cerca de 73% da população entre 16 e 64 anos contribui com a Previdência, o que permite acesso ao seguro-desemprego e à aposentadoria. Segundo o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social, Paulo Januzzi, é um aumento de quase 10% em relação a 2004. Você teve um aumento da formalização, tanto na cidade quanto no campo. Isso é um dado absolutamente importante, significa a proteção social ao trabalhador. Houve um aumento da renda, houve um aumento das ocupações em serviços e mais qualificadas. E também teve um outro dado importante que foi, ao longo desse período, uma diminuição do trabalho infantil. Os dados mostraram ainda que a média de anos de estudo dos brasileiros também aumentou. saiu de 8,4 anos em 2004 para 10 anos em 2014. A pesquisa completa está no site do IPEA. Mais chance para entrar na faculdade. A primeira edição de 2016 do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, vai oferecer 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. O sistema informatizado do Ministério da Educação oferece as vagas para candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Para concorrer, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação. As inscrições para o Sisu começam no dia 11 de janeiro. Mais informações no site do MEC. O Brasil fechou o ano de 2015 com cinco leilões de energia realizados. O destaque foi para os investimentos em energias renováveis. Mais de 5 mil megawatts. Essa é a quantidade de energia que será instalada no Brasil ao longo dos próximos cinco anos, como resultado dos leilões realizados em 2015. O destaque foi para fontes renováveis. Dos 137 novos empreendimentos contratados neste ano, 63 são de energia solar, 42 de eórica e 13 de energia gerada a partir de biomassa. O Brasil é um país privilegiado. Nós temos, além da hidroeletricidade, nós temos os ventos, nós temos o sol e temos toda uma extensão que nos permite utilizar a agricultura como base para os biocombustíveis. Então, ali, mais recentemente, tivemos a descoberta do pré-sal. Então, vamos continuar investindo, obviamente, no pré-sal, mas com uma ênfase bastante grande nas energias renováveis. Os leilões realizados ao longo dos últimos anos permitiram que a capacidade instalada de geração de energia aumentasse 5.700 megawatts só em 2015. Esse número é suficiente para abastecer 7 milhões de pessoas, população equivalente a uma cidade como a do Rio de Janeiro. Só a capacidade instalada de energia eólica cresceu 58% em 2015. Esse é um montante que já está pronto para ser utilizado no país. A energia eólica tem desempenhado um papel fundamental hoje na nossa matriz. E os leilões de energia desempenharam um papel fundamental na entrada da geração eólica na nossa matriz. E com a previsão de crescimento das fontes renováveis nos próximos anos, o Brasil vai ficar ainda mais perto de alcançar seus objetivos sobre o aumento da participação de energia limpa na matriz energética nacional. Compromisso que foi assumido durante a COP21, realizada no final do mês passado em Paris. Foram quitados todos os valores devidos ao Banco do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os pagamentos cumprem o que determinou o Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas de 2014 do governo federal. Ao todo, segundo o Tesouro Nacional, foram quitados R$ 55,572 bilhões em dívidas relacionadas a atrasos de pagamentos aos bancos até o fim de 2014, relativos a subsídios e benefícios sociais, como Bolsa Família. O valor foi descontado da meta do superávit primário deste ano, que é o dinheiro que sobra nas contas do governo depois de pagar as despesas. Também foram pagas as obrigações financeiras de 2015, que somaram R$ 16,803 bilhões. Com isso, o total pago foi de R$ 72 bilhões. Os pagamentos seguem recomendação do Tribunal de Contas da União. Foram pagos todos os passivos devidos, sejam os relacionados ao levantamento no Acórdão TCU, sejam as despesas ocorridas ao longo do ano referentes a 2015. Já estão valendo as novas coberturas obrigatórias para os planos de saúde. Os beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos passam a ter direito a mais de 21 novos procedimentos, entre eles, o teste rápido da dengue. A partir do próximo sábado, dia 2 de janeiro, os beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos passam a ter direito a mais 21 novos procedimentos que vão ter cobertura. São novos tipos de exames laboratoriais e de implantes, uma série de tratamentos e terapias para várias doenças, um medicamento oral para tratamento de câncer em casa, além da ampliação do número de consultas com fonoaudiólogo, nutricionistas, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Outro procedimento que deve ser oferecido pelos planos de saúde é o teste rápido para a detecção da dengue. A medida é resultado do processo de revisão periódica do rol de procedimentos e eventos em saúde, que acontece a cada dois anos e passou por consulta pública junto à sociedade. Os novos procedimentos vão beneficiar os mais de 50 milhões de usuários de planos de assistência médica no país. E na hora de viajar é preciso ter a atenção redobrada para evitar que o Aedes aegypti se reproduza no período em que a casa vai estar fechada. O alerta é do Ministério da Saúde. O foco agora é chamar a atenção das pessoas que vão viajar neste período de férias e ficarão ausentes de suas casas. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para que os viajantes redobrem os cuidados e recomenda que, antes de sair de casa, as pessoas façam uma vistoria para remover objetos que possam acumular água. A preocupação com o mosquito Aedes aegypti cresceu ainda mais neste final de ano, tanto por causa do aumento das chuvas, quanto por causa das viagens, mais frequentes neste período. Com a ausência dos moradores, o risco de proliferação das larvas em criadouros abandonados é ainda maior. Um balde esquecido no quintal ou um pratinho de planta na varanda do apartamento após uma chuva podem se tornar focos do mosquito e afetar todos os moradores de um bairro. É importante verificar se a caixa de água está vedada, a calha limpa, os pneus sem água e em lugares cobertos, se garrafas e baldes estão vazios e com a boca virada para baixo, entre outras pequenas ações. Nós sabemos que esse período é um período crítico, porque é um período em que normalmente as pessoas estão de férias, mas é necessário que mesmo estando de férias, os cuidados sejam redobrados exatamente para evitar que você tenha uma densidade de mosquito suficiente para transmitir essas doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. O ciclo da larva do mosquito dura de 5 a 10 dias, portanto, mesmo durante viagens curtas, os moradores devem fazer uma vistoria antes de pegar a estrada. Para quem vai viajar é não deixar o vaso sanitário estampado, o ralinho do banheiro, o ralinho de pia e também redobrar os cuidados com a calha. Quando eu vou viajar eu verifico meu quintal, verifico se tem água poçada, é assim, e quando chego também eu faço a mesma coisa, o certo é a gente verificar o que temos dentro de casa. Quando chegar ao destino escolhido para as férias também é preciso ficar atento. Dona Maria viajou recentemente e foi justamente durante a viagem que contraiu o vírus da dengue. É uma das razões que contribuiu para que cuidasse da casa com ainda mais cuidado. Fui passear na Bahia e peguei dengue lá, na Bahia. As seis pessoas que foram, todas as seis pegaram dengue. Nós levamos um cachorrinho até o cachorro pegou, tenho certeza, porque o bichinho ficou triste. A participação da população no combate ao mosquito é fundamental para evitar a proliferação de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Mais de 100 militares do exército e 50 da marinha estão participando das ações de combate a dengue no Distrito Federal neste final de ano. Em Planaltina, cidade a 50 quilômetros de Brasília, os militares já visitaram mais de 3.600 casas. Nós recomendamos, com a credibilidade que o exército tem, que abram suas casas, que recebam os soldados, que possam realmente receber a instrução e fazer periodicamente, toda semana, nessa prevenção ao mosquito transmissor, não deixando larvas, não deixando cálias entupidas e sempre se preocupando com o bem da sociedade. E vale destacar que combater o Aedes aegypti também é uma das maneiras de prevenir a microcefalia causada pelo zika vírus. Nessa semana, o Ministério da Saúde divulgou o último boletim do ano sobre a microcefalia. O número de casos suspeitos aumentou. São 193 novos registros. De acordo com os dados, já foram registrados 2.975 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. A doença está presente em 656 municípios de 20 estados. O Ministério da Saúde investiga ainda 40 mortes suspeitas de microcefalia relacionadas ao vírus zika. O maior número de casos de microcefalia foi registrado em Pernambuco, o que representa quase 39% dos casos de todo o país. Em seguida estão os estados da Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Alagoas, Maranhão e Piauí. O Ministério da Saúde capacitou mais 11 laboratórios públicos para realizar o diagnóstico do zika. Já são 16 centros autorizados a fazer o teste. Nos próximos dois meses, a tecnologia será transferida para mais 11 laboratórios, somando 27 unidades preparadas para analisar 400 amostras por mês de casos suspeitos de zika em todo o país. O governo lançou ainda o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, focado na mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, no atendimento às pessoas e no desenvolvimento de pesquisa. Em 2015, mais de 900 pessoas exploradas por trabalho escravo foram libertadas pelos fiscais que fazem parte do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. As operações de combate ao trabalho escravo no Brasil resgataram 936 pessoas de condições análogas à escravidão, no período de janeiro a 17 de dezembro de 2015. O perfil da maioria das vítimas é o de imigrantes jovens do sexo masculino com baixa escolaridade. Os fiscais do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego realizaram 125 operações neste ano, inspecionando as condições de trabalho de quase 7 mil trabalhadores em 229 locais em áreas urbanas e rurais. A ação resultou na formalização de cerca de 750 contratos de trabalho, com pagamento de mais de R$ 2,5 milhões em indenização para os trabalhadores. Também foram emitidas mais de 600 guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado, benefício que consiste no pagamento de três parcelas no valor de um salário mínimo cada para que as pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão possam recomeçar suas vidas profissionais. Dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social indicam que 74% das vítimas não vivem no município em que nasceram e que 40% trabalham fora do estado de origem. Em 2015, a maioria dos resgatados vem da Bahia, seguido pelo Maranhão e por Minas Gerais. A análise do perfil também aponta que entre 936 resgatados, mais de 600 são homens, e mais da metade deles tem entre 15 e 39 anos. Cerca de um terço das vítimas ganhava até um salário mínimo e meio, e eram analfabetos ou tinham estudado até o quinto ano do ensino fundamental. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de trabalhadores resgatados em áreas urbanas. Três das cinco fiscalizações que encontraram a maior quantidade de trabalhadores em condições análogas à escravidão foram de caráter urbano. E atenção para quem ainda vai viajar. O Ministério do Turismo colocou na internet o guia Viaje Legal para ajudar a população na hora de planejar as férias. A ideia é evitar possíveis armadilhas no período mais procurado para viagens. Se você pretende viajar neste final de ano ou no começo do ano que vem, fique atento às dicas do Ministério do Turismo. O guia Viaje Legal já está na internet com informações para ajudar o turista a evitar problemas nas férias. O site traz dados sobre hospedagem, transporte, agências de turismo, guias e dicas de saúde. Entre as informações encontradas estão os contatos do centro de atendimento ao turista e cuidados com documentos, bagagens e na contratação de serviços. Os atrasos e cancelamentos de voos são uma das falhas no atendimento que mais podem gerar problemas aos passageiros. Eu indo para o Rio de Janeiro, eu fiz conexão em São Paulo e acabei ficando quatro horas em São Paulo porque lá o voo atrasou aqui em Brasília e cheguei lá e perdi minha conexão. Já perdi várias vezes voos por culpa da companhia aérea, inclusive conexões nacionais e internacionais. A vontade de viajar nesta época do ano é tão grande que as pessoas esquecem de alguns detalhes importantes, como chegar ao aeroporto com uma hora de antecedência para voos nacionais e duas horas para voos internacionais. No caso de atraso ou cancelamento do voo, o passageiro tem direito a acesso a telefone ou internet, acomodação e alimentação adequadas por parte da companhia aérea. Cuidados com as malas também são muito importantes. O ministério pede que as pessoas fiquem de olho na sua bagagem e em bens de valor quando estiverem em locais públicos, como sagões de hotéis, aeroportos e rodoviárias. Eu numero o número de bagagem que eu vou levar, quantas malas, e deixo tudo separado num canto. Na hora de viajar eu vou contando uma por uma e confiro quando eu chego, pelo número de volumes. Para mim fica mais fácil. E coloco sempre fitas coloridas para na hora do desembarque poder tirar mais fácil. O Ministério do Turismo destaca outras dicas importantes. Caso escolha ir de carro, não esqueça de fazer a revisão do veículo. É fundamental ter por escrito a confirmação da reserva da hospedagem. Se você escolheu uma agência, é importante se certificar de que ela está cadastrada no Ministério do Turismo. Verifique também se existe alguma reclamação no PROCON sobre o prestador de serviços turísticos que você pretende contratar. O guia Viagem Legal pode ser acessado em turista.turismo.gov.br barra Viagem Legal E em 2015, mais brasileiros procuraram a Polícia Federal para emitir o passaporte. Um levantamento mostra que até o dia 23 de dezembro foram emitidos mais de 2 milhões de novos documentos, um recorde no país. A média por mês foi de 190 mil passaportes. E vale lembrar que desde o início do ano de 2015, o Passaporte Comum Brasileiro passou a ter validade de 10 anos. O primeiro Notícias da Semana de 2016 fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!